Fala turma, beleza? Seja todos muito bem-vindos ao Xalão Centro Automotivo. Prazer, meu nome é Maicon. Turma, esse é o episódio 2, beleza? Só vai ter esse vídeo, encerramento do New Civic, tá? Quer saber um pouco mais? Clica no card aqui em cima aqui, tem o vídeo com a etapa 1, beleza? Primeiro episódio, quando a gente desmonta o cabeçote, diagnóstico, problema que ele não estava pegando, tá? Esse motor estava sem compressão. Confira em mais? Entra no card lá, assiste o primeiro, depois você vem nesse vídeo e assiste, tranquilo? Logo após a vinheta, já vamos no Civicão que vamos começar a montar ele. É isso aí, galerinha. Passou alguns dias já, né? Já está tudo no pente aqui, para a gente poder mexer no Civic. Bom, o que a gente vai fazer, né? No princípio, vamos limpar tudo, tá? Eu vou limpar essa carbonização na cabeça do pistão, eu vou deixar daquele jeito, igual que sai de fábrica. Zero bala, beleza? Primeiramente, eu vou limpar. Assim que estiver tudo imperfeito aqui, estiver perfeito, tudo ok, aí a gente vai montar o coletor no cabeçote, beleza? E vamos já colocar o cabeçote. Então é isso aí. Primeiramente, o primeiro passo é limpeza. Vocês estão vendo o jeito que está? Vocês vão ver o jeito que vai ficar, tranquilo? O Civicão já está posicionado aqui, estamos com o Fox aqui, de outra cidade, fazendo a limpeza do sistema de arrefecimento também. Vamos botar aditivo, também vai ficar topzera, beleza? Eu sei que não é o foco do vídeo, mas olha o jeito que está, né? Vocês vão ver depois de um tempinho, do jeito que eu vou deixar ele. Bom, vamos falar do Civicão, né? Antes de eu mostrar as peças, aqui está o cabeçote, ó. Bacana aí, galera? Ficou top, hein? Novo. Esse cabeçote foi trocado, válvulas, tá? De admissão, de escape. Ele estava com a guia da sede ruim, tá? Agora está bacana. Ficou show. Eu vou virar ele aqui e mostro para vocês. Bom, aqui, galera, olha o cabeçotão do New Civic, né? Foi trocado essas válvulas, oito válvulas, foi trocado oito válvulas, tá? Essas oito válvulas foram trocadas, escape e admissão. O resto está tudo ok. Retentores novo, plena, banho químico, assentamento de válvulas, guias de sede, tudo novo. Tudo bacana, ó. Perfeito. É só montar, né? O cabeçotão aqui. Ficou show. Retifica que a gente trabalha, eles são bem cuidadosos, né? É isso aí. Bacaninha. É isso aí. Bom, as peças. O que a gente vai precisar usar no New Civic, galera? Tudo isso que você está vendo aqui é pouca peça, mas os valores são altos, tá? New Civic, quem conhece? Bom, não estou ganhando um real, mas eu faço. Drico, galera, é top. Top, top, top. Drico, né? Drico o nome, galera. É bacana, hein? Eu gosto desse tipo de silicone, porque eu não tenho problema. Eu já tive muito problema com silicone, tá? Então, depois que eu acertei esse, esquece, não pego mais nenhum. A gente tem uma lixinha, para a gente poder lixar o pistão ali, afasto, para ficar bacana. Eu uso esse cara 80 para limpar os injetores e tirar toda a carbonização do pistão, de seja onde for, da tampa, porque vai precisar, porque tem muito. O cliente comprou o coxinho, tá? Do motor. Lembrando que essa marca não é original, é essa marca paralela, tá bom? Porque o coxinho original do Honda é R$ 1.200,00. Nada mais, nada menos que R$ 1.200,00, tá? Então, é muito caro. Mas isso aqui também, logicamente que ele não tem a durabilidade do original, mas vai durar um tempo, tá? Temos mais aqui também, jogo de vela, tá? De Iridium dele. Vamos tocar as velas também dele. Vai ficar bacana, com o joguinho de vela. Bom, aqui tá o kit reparo dos bicos injetores principal e o kit reparo dos bicos injetores... Este é o kit reparo dos principais e esse é o da partida fria, beleza? Óleo de motor, eu não preciso nem falar. Topzera 1030, original Honda, beleza? Filtro de óleo também, bacana. Esse é o da Mali. Metal leve, tá? Esse é o da Metal leve, da Mali, né? Galera, eu tive um problema com filtro de óleo. Com filtro de óleo de uma marca que eu usava aqui. Que eu vou falar pra vocês, eu não posso fazer o vídeo pra não me prejudicar, mas dá vontade de lançar na rede pra vocês? Dá, viu? Porque são muito ruins de serviço. Filtro de óleo da Mali, o filtro de óleo não, agora o filtro de combust de ar. Topzera também da Mali. Eu só uso esse no Silics, tá? Bacana. Parafuso no cabeçote. Você que tá mexendo no Silic, se você não quiser arrumar dor de cabeça pra você pra mexer no cabeçote, troque os parafusos, tá? Tá entrando o parafuso da Tacal. Bacana também. As peças da Tacal de motor a gente usa também, tá? E aqui o kit corrente dele, tá? Vamos também trocar o kit corrente do Silicão. Bom, é isso aí. Eu vou começar a limpar lá. Assim que tiver tudo limpo, eu volto e mostro mais pra vocês. É isso aí, galerinha. Como que a gente tá no Silicão. Limpinho, os pistão, bacana. Ele só ficou essas manchinhas, ó. Mas não sai, tá? Mas ele tá limpinho, 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 galera. Do jeito que tem que ser. Beleza? É isso aí. Tá bacana, ficou show. Agora eu vou preparar o cabeçote. Vamos montar o coletor ali. Os sensores ali, tudo ok. Assim que ele tiver bacana, a gente já... Já vamos montar ele. Antes de eu montar ele aqui, eu vou mostrar pra vocês. E outra. Vou aproveitar que o acesso tá fácil. Já vou abrir o bloco, pra gente poder drenar a água que tem no bloco aqui, beleza? É isso aí. É isso aí. Vamos montar o cabeçote no Silic, tá? Já coloquei o coletor. De admissão. Tá torqueado. Os óleos tudo trocado. Já marcamos, tá? Pra ninguém mexer. Nossa marcação. Bom, é o seguinte. A junta de cabeçote já tá lá. Agora vai entrar o cabeçote com o coletor, porque é bem mais fácil, tá? Porque pra você colocar esse coletor depois é complicado. Vou mostrar pra vocês aqui. A junta, tá? Bom. Já tá tudo no esquema aqui. Tudo limpinho. Tá? Essa é a junta que o cliente forneceu. As peças que o cliente forneceu. E é isso aí. Vamos montar ele aqui. Assim que eu montar o cabeçote aqui, galera, eu já mostro pra vocês. Lembrando que vai entrar parafuso original, tacal. Vamos trocar os parafusos também. E lembrando você que vai mexer no cabeçote de Civic, não esqueça e não economize. Troque os parafusos, beleza? É primordial você trocar os parafusos do Civic. Vamos montar o cabeçote ou já volto. Bom, galerinha, é o seguinte. O cabeçote do new Civic já tá no lugar. Já torqueamos. Tá tudo ok. Tudo bacana. Já colocamos os balancinhos, tá? Já colocamos a galeria. E eu vou te falar um negócio. Vou dar uma dica pra vocês. Você que nunca desmontou esse motor ou é a primeira vez, fazer cabeçote, de repente você vai fazer e o carro fica fraco, sem potência nenhuma, tá? Não falha, mas fica fraco. Por quê? De repente você deixou cair a mola do VTEC e você não viu. Você tá vendo essas molas? Uma, duas, três, quatro molas. Ela que aciona o VTEC, tá? Que faz avançar o ponto do motor. Aqui dentro, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Ele é desmontado, tá? Ele sai pra esse lado. Ele vai desmontando tudo. Então você tem que prestar muita atenção. Ele tem uma mola com uma chapa, que é o que é a Sono VTEC. Se ele não tiver essa molinha aqui dentro, esquece. O carro vai ficar uma bosta. Vai ficar fraco, beleza? Então fica muito atento que ele tem quatro molinhas bem aqui dentro. Ele é desmontável, tá? Se você perder essas molinhas com essa chapinha, meu amigo, você não vai acertar esse carro nunca. Nunca, nunca, nunca. Tá? Bom, então já tá tudo ok. Essa dica é pra você. A gente, antes de montar a corrente de sincronismo dele, eu já vou regular a válvula, beleza? Então eu já vou aproveitar e já vou regular as válvulas dele. Já pra ficar bacana. Já peguei na literatura técnica ali, ó. a admissão de 0,18 a 0,22. A gente calibra com 20. E a escape de 0,23 a 0,27. A gente calibra ele com 25, tranquilo? Admissão e escape. Então eu vou regular as válvulas deles aqui. Lembrando que eu já tenho um vídeo no YouTube também fazendo como que é que regula a válvula, né? Ele já tá no up, tá posicionado. As duas setas estão paralelas com o cabeçote, aqui, ó. Aí a gente regula a válvula e depois a gente vai pro... depois vai pro terceiro cilindro depois vai pro quarto e o segundo. É tudo em sequência. A Honda é muito bom porque ela marca tudo mais bonito. Olha lá. Tá dois, três e o quatro lá embaixo. Bacana. É isso aí. Eu vou regular a válvula assim que eu regular a válvula dele tiver ok. A gente vai montar a corrente de sincronismo. Aí eu mostro o ponto pra vocês perfeitamente. Tranquilo? Vou dar uma regulada aqui e já volto. É isso aí, galera. Como que a gente tá no Civicão? Já regulei as válvulas. Admissão escape. Tá bacana. Tudo certinho. Já montei o kit corrente, tá? Corrente de sincronismo dele. Tudo novo. Já tensionei. E já tá no ponto. Eu vou mostrar o ponto dele pra vocês. Se alguém tiver alguma dúvida. Na polia do comando de válvulas ele tem a marcação UP, tá? Aqui, ó. Ela é centrada pra cima. Ele tem uma marcação aqui e outra marcação aqui do outro set. Então, o que que acontece? Uma setinha vai faceada com o cabeçote. A outra aqui com o cabeçote. E UP pra cima. O ponto da corrente. Porque a corrente também tem ponto. Olha aqui, ó. A marcação preta pega na bolinha. Beleza? Agora vamos lá pra baixo. Lembrando que essa poliazinha aqui é só encaixar pra trás pra ela travar. Porque senão ela solta. Beleza? Lembrando, vamos lá. O ponto. Ele tem uma setinha aqui coincide com a outra setinha do bloco do motor. Tá vendo? Uma setinha coincide com a outra. Um cortinho do lado direito, ó. Um cortinho coincide com esse rebaixo do cárter. E o outro, a mesma coisa. Aqui, ó. Outro cortinho coincide com o rebaixo do cárter. E aqui ele tem um ponto de fixação também. Tá? E aonde vai a outra marcação da corrente. Olha ali, tá vendo? Ele vai a outra marcação da corrente aqui. E aqui atrás tem uma bolinha. Que vai pra te ajudar. Se você não conseguir identificar essa parte. Ele tem uma bolinha que identifica pra você pôr aqui também, tá? Então ele tem uma bolinha que é onde você marca a corrente. Tem que pôr a corrente no ponto. Beleza? Aí ele tá no ponto perfeitamente. Assim que você pôs ele no ponto. Aí você vem, ele tem um pino aqui. Como o tensor é novo. Ele tem um pino aqui. É só você puf, puxar. Que ele tensiona sozinho. Beleza, galera? É isso aí. O ponto do civicão. Agora eu vou começar a montar ele aqui, tá? Eu vou... Eu já vou montar a parte de água todinha dele aqui. Assim que eu montar a parte de água. Vou colocar corpo de borboleta. A gente vai mudando uma... Uma geralzinha nele aqui, né? Assim... Antes de eu colocar a tampa nele. Eu vou lavar a tampa e eu mostro pra vocês. É isso aí, galera. Como que a gente tá aqui no civicão, hein? A gente coloca aqui pra não cair nada dentro, né? É... Já colocamos o escapamento, as carenagem, os acabamentos. Agora eu vou colocar a sonda lâmina, né? Onde vai a válvula de temosata, a carcaça, tudo, tá? Já tá tudo indo pro seu lugar. Já colocamos a tampa lateral. A tampa lateral já tá aí, torqueada também. Ela dá um pouquinho de trabalho pra colocar. Mas já tá tudo certo, né? Já coloquei o VTEC aqui atrás. Tudo certo. Agora vamos começar a montar, né? Vou começando a montar ele aqui. É... Próxima etapa. Eu quero finalizar essa parte. Quero colocar o tensor. A correia. É... Corpo de borboleta. Vou fixar essa parte aqui. Colocar os acabamentos. Ligar mangueiramento. Tudo. Aí por último, a gente... Vamos limpar os bicos de injetores, né? Os oito. Vamos colocar. Pôr tampa de válvula. Filtro de óleo e tudo. Os acabamentos aqui, né? Que vai... É isso aí. Daqui a pouquinho eu mostro um pouquinho mais pra vocês. Bom, galera. É o seguinte. A gente já deu uma adiantada boa no Civicão. Correia, tensores, bomba d'água, polia. Tudo no lugar aqui, ó. Tá? Tá tudo no lugar já. Tudo certinho. Essa parte só falta montar o coxinho do motor. Os dois. É... Já colocamos todas as tubulações de água, né? Toda a parte do canal de água tá tudo ok. Tudo certinho. Corpo de borboleta já foi limpo. Tá? Tá zerado agora. Já foi instalado. Com os oing tudo ok. É isso aí. Falta pouquinho, né? Bom. Agora, no horário de embora, né? A oficina já tá fechada. É isso aí. Vamos embora porque amanhã tem mais. Amanhã eu já faço mais um vídeo logo cedo. Que agora falta pouco pra gente poder... Botar o nosso Civic em funcionamento, né? É isso aí, galera. É isso aí, galera. A gente tá... Eu tô limpando os bicos injetores do Neo Civic, né? Os bicos principais, ó. Já tá limpo. Deu pra salvar o bico, galera. Troquei os kitzinhos dele. Ficou bacana. Tá equalizando bem. O leque tá bacana, ó. Tudo novinho. Tudo 100%. Aqui tá os... O resto que sobrou dos kits de injetor, né? Tá vendo? Bacana. Agora eu vou fazer a limpeza dos bicos injetor de partida fria, tá? Olha isso aqui, galera. Esse carro, a tubulação dele, do coletor de admissão, é que eu não consegui... Não deu tempo de eu mostrar, mas tava tudo assim, ó. O canal onde passa injetor frio, onde passa gasolina, pra pegar quando o carro tá no etanol, tava tudo assim, tudo entupido. Esse carro não ia pegar no álcool nunca. É que o cliente só usa gasolina. Mas é isso aí. Eu vou dar um tratão nele aqui e já mostro pra vocês. Bom, galera. Depois de um baita trabalhão pra mim limpar os bicos de partida fria, ó. Aqui tá todos os óregues. Tudo. Tudo que sobrou dos... Dos oito injetores, tá? Olha aqui o jeito que ficou o bico de partida fria. Ficou bacana, hein, galera? Topzera. É... Eu tive que descarbonizar a flauta também, porque tava todas entupidas. Quer ver, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, no bico tem um buraquinho. Olha lá, deu pra pegar, tá vendo? Esse buraquinho top. E ele não deixa passar gasolina. Por isso que seu carro, às vezes, fica ruim de pegar. É... Quando ele tá com o etanol, beleza? Olha lá, ó. Agora tá bacana, hein? Topzera. É isso aí. Vamos lá que eu vou colocar os oito bicos injetores. Falta pouco pro nosso Honda funcionar. É isso aí, galera. Como que a gente tá no New Civic aqui? Já tá quase tudo montado. Suportes do motor já que tá colocado. Os bicos injetores de partida fria e de partida principal também. Tem as travas originais mantidas, beleza? É isso aí. Aterramento ligado. Bom, já tô ligando toda a parte aqui. Já coloquei a água no sistema. Tá ok. Tá tudo certo. É isso aí. Agora falta pouco pra ele funcionar, né? Vou levantar ele. Vou montar os escapamentos, tudo na parte de baixo. Vou colocar os filtros aqui. Vou montar todas essas partes do sensor MAP, tudo. Ligar todos os conectores. E eu já volto. Antes de eu programar ele, eu mostro pra vocês. É isso aí, galera. Civicão tá praticamente quase pronto, tá? Já estamos entrando com o óleo do motor 10W30 original Honda. É isso aí. Já vou montar a capa do filtro. Ligar o sensor MAP. Estou dando uma carga de bateria nele, tá? Porque a bateria tá bem baixa a carga. Pra ela ficar bacana. É isso aí. Vou pegar o scanner. Vou ligar tudo certinho. Vou fazer a programação. Assim que eu fazer a programação dele. Os sensores, tudo. A adaptação da borboleta, reset, tudo. A gente vamos funcionar ele juntos. Beleza, galera? É isso aí, galera. Fiz a programação dele. Tudo certinho. Ele pegou. Eu acabei esquecendo de filmar, né? A etapa da gente ligar ele junto. Mas ele pegou na primeira. Ele pegou na primeira partida. Tá funcionando, ó. Ainda tá esquentando, né? Funcionou agora. Deu tempo até de eu tirar ele do elevador. Que tava aqui. Já virei ele de frente aqui dentro mesmo, né? Tamo agora sangrando o sistema de arrefecimento. Lembrando que depois vai entrar o aditivo, tá? Primeiro a gente vai trabalhar nele com a água. Só pra ligar. Tudo bacana. Assim que eu ver que tá tudo ok antes de entregar. A gente esgota toda a água que tem no bloco e no sistema de arrefecimento. E... E põe aditivo, né? Pra vocês verem. Não deu nenhuma falha no scanner. Tá tudo ok. Tá funcionando. Tudo certinho. Ele tá com um cheiro meio esquisito. Tô desconfiado desse combustível. Não tá bacana, né? Eu vou... Eu vou fazer o teste nele. Pra ver se esse combustível tá adulterado também. Beleza? É isso aí. Daqui a pouco eu volto. É isso aí, galera. Depois de alguns dias, tá? O nosso Civicão. O episódio 2. Tá finalizado. Tá pronto. O que que aconteceu? No último vídeo eu mostrei pra vocês o carro funcionando. Só que... Naquele dia, depois, no outro dia. Começou a ficar ruim de pegar. E você andava com ele. Ele... Dava umas cortadas e o motor começou a fazer barulho. Então... O que que aconteceu? Tá? A retífica que eu mandava. Ele deixou o guia da sede da válvula presa, galera. As válvulas que ele trocou, que a admissão teve que trocar novamente. Falou que não, né? Mas... As guias da sede estavam presas. A válvula estava muito presa. Pra quem já mexeu com o cabeçote do New Civic, a válvula é muito fina. Então... Tem que saber fazer uma coisa bem feita. Não sei se é na correria o que que foi, né? Porque nunca assumem, né? Nunca. É sempre o erro do mecânico, tá? É... Foi como eu falei. Isso aqui a gente mexe de olho fechado. Tá? Ó. Entendeu? Isso aqui é rotineiro. Uma coisa rotineira. Saquei o cabelo. Eu não filmei porque eu estava tão estressado. É... Tão desanimado também. Porque, galera, não é fácil você tirar um cabeçote do New Civic desse. Tá? Isso aqui é complicado. É... É muito trampo. É muito serviço. É muito agarrado. É muito paráfuso. É muita coisa. Você refazer o serviço que você já fez. Com o maior carinho. Tudo certinho. Bom. Tive que desmontar ele tudo de novo. Mandei pra retífica. Ele trocou as válvulas que ele colocou. Tá? Que eles colocaram. Montei no carro. Fiz os testes. Agora ficou patrão. Agora o carro ficou bom, tá? Então, montei tudo de novo. Logicamente que eu tomei um prejuízo. Juntas. É... Mão de obra. Desmonta. Monta. Mas o importante é o carro ficando top de linha pro cliente. Pode levar ele embora. Que ficou top. Agora o serviço com o patrão. Então, galera. Você que é dono de oficina. É... Não é fácil, tá? Não é fácil você ter uma oficina mecânica. Você montar, desmontar é complicado, tá? Principalmente quando você pega uns erros que não é seu. Mas sim dos outros, tá? É pior ainda, tá? É pior ainda. Então, é o seguinte. O Civicão tá top. Tá zero. Ficou bacana. Tá andando bem. Desempenho. Pensa num carro que tá andando. É esse aqui, ó. Tá? Ó, num mundo igualzinho, galera. Esse veio de Santander também pelo canal do YouTube. Com defeito macabro. Que ninguém acha lá, tá? É... Eu não sei se vou conseguir fazer vídeo dele. Porque eu tô bem agarrado aqui. Tá? Tô bem enrolado aqui. Então... E ainda tem mais carro. Então... Eu acho que ele não conseguiu fazer vídeo. Mas a gente tá quase descobrindo já o defeito dele. E é o seguinte. O... Tá pronto, tá? Ficou bacana, ó. Tá limpinho, ó. Lavadinho. Pronto pro cliente vir buscar. O cliente já vai vir buscar ele. Tá? Galera, é isso aí. Beleza? É... Só dando uma satisfação pra você mesmo. Que o vídeo já era pra ter subido, entendeu? Mas... Como demorou um pouco. Você vê, eu tô até sem barba, ó. Já cortei até a barba, tá? Então... É... Ficou top, hein? O carro ficou bacana. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Foi que nem eu falei pro cliente. Ficou do meu agrado, tá? E eu sou uma pessoa extremamente chata com parte de serviço, galera. Eu gosto do carro perfeito, tá? Esse ficou bacana. Ainda vou me entregar pro cliente limpinho, ó. Lavadinho. Top. Já vai sair com o nosso selo da qualidade. Carimbinho, né? Da troca de óleo. É isso aí, galerinha. Gostou? Da saga do Civicão? É... Quer trazer seu carro aqui na Xalão? Na descrição desse vídeo também é o WhatsApp. Chama no Zap. Vamos agendar. Assim como o Alexandre fez. Pra chegar no dia e ele receber aquela manutenção topzera no seu carro. Beleza? Lembrando que mexemos com todas as marcas. Mas somos oficina especialista na marca Honda. Beleza? É isso aí, galera. Valeu! Tchau, tchau.